A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. Oh my god! Olha só quem que estamos aqui, mano! Fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que essa addon aqui tinha atualizado de novo pra vocês. E eu estou aqui com a Jujutsu Kaisen Awakening. E é claro que eu tô aqui com a atualização que vocês também podem jogar, mano. Então, é claro, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E já vou deixar avisado aqui também que essa addon aqui eu vou trazer ela em dois dias consecutivos, tá ligado? Tipo, hoje vai estar saindo esse vídeo daqui. E amanhã vai estar saindo outro vídeo dessa addon que já é da versão antecipada que eu recebo. Eu tô até com a versão antecipada que eu recebo aqui. Só um spoilerzinho aqui pra quem acompanha o canal e gosta de ver aqui os antecipamentos, tá ligado? Olha só o que que chegou de novo nessa addon, mano. Exatamente. Sucurão está na antecipada. Só que na versão de vocês não vai ter o Sukuna. Deixando bem avisado aqui, bem claro. A versão de vocês vai ter todas as innatas que eu já mostrei aqui pra versão liberada. E agora chegou a innata, entre aspas, né? Do Restrição Celestial. Restrição Celestial e armas chegaram pra vocês. Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Basicamente, então, essa addon aqui, né, de vocês, vai estar tendo as 10 sombras do Megumi. Inata do Gojo, que é o ilimitado. Se eu não me engano, vai estar tendo o Hakari e o Hajimo Kashimi. E agora a técnica... a técnica não, né? A Restrição Celestial juntamente com algumas armas. Todas essas armas que estão aqui no baú, elas vão ter aí pra vocês estarem usando, tá? Então, sem muita enrolação, bora pegar aqui, véi, pra gente estar testando essas coisas. Eu já tô aqui nível full, já tô max power, max power, pra eu descer essas coisas, porque aqui não vai precisar, né? Aqui não vai precisar, prontinho. Eu pego isso tudo aqui, coloco aqui. E, bom, ok, ativei tudo. Eu estou aqui com a Restrição Celestial e já, ó, já detectou Creative User, me chamando de Creative User. Absurdo, isso aqui é ridículo, isso aqui é ridículo. Bom, vamos pegar aqui, isso daqui, isso daqui. Os caras me chamando de Creative User, mano. Nunca usaria Creative na minha vida, tá maluco, irmão. E bora summonar aqui um Dumezinho pra gente estar testando também. Dume, nosso querido amigo Dume. Ó, Dumezão de cria, Dumezão de cria. E, bom, testando aqui, primeira técnica, primeiro combo, né? Porque aqui essa técnica é mais combos, né? A Restrição Celestial, ela é bem combos mesmo. E outra coisa que vocês podem reparar, estou com zero de energia. Eu estava com 10 mil de energia aí, como eu usei a Restrição Celestial, foi pra zero. É, meu parceiro. Aqui não tem bug, não. Aqui a gente fica sem energia mesmo, porque a Restrição Celestial aqui não tem nada de energia. Ela é uma planta. Se mata aqui, tem a mesma quantidade de energia que eu, velho. Até quando eu chifito aqui, não sai energia mais. E, bom, começando com o primeiro socão, toma. Que é pra ficar esperto, né? Que é pra ficar esperto. O segundo aqui, a gente chifita e já usa também. Toma! Que é pra ficar esperto 2. Olha, olha. Meu, caiu de texto no chão. A gente pula aqui também? Tem também? Não tem, não tem. Eu não lembro quais são os comandos todos. Mas tá, é basicamente... Tem sim, ué. Sprint. Sprint, se eu não me engano... O que é sprint? Eu não lembro o que é sprint, velho. Mas, enfim, a gente tem vários combos aqui também. Toma, 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 toma. Ó, bravo. Já pega o gosto do socão. O socão é mais da hora, velho. Mas, bom, basicamente, em relação aos combos bases aqui, são esses, né? Então, bora conferir aqui essas outras coisas, que a gente tem outras técnicas. Toma aqui, ó. Pô, errei. Será que errei o Doom? Poxa, tá errando o Doom? Ah, é. Agora acertei. Agora acertei. O maior difícil de acertar essa daqui, velho. Mas, enfim. Chift. Eita, pô. Não, deu até uma travadinha aqui. Eita, que o Doom segurou meu golpe, bicho. Tô apanhando com um boneco. Ó, 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 ó. Toma, 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 toma. Você acha que eu tô aqui? Não, eu estou aqui. Toma, 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 toma. Toma, vagabunda. Toma. Rapaz, foi mal, rapaziada. Foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa aí a todos que estão assistindo. Eu me exaltei um pouco aqui durante o combo. Mas, bom, continuando. A gente tem o do pulo. Aqui tem. Aqui eu tô ligado que tem o do pulo, ó. Sumidão do Hokage. Toma. Tô aqui atrás de você. Foi embora. Ah, porra. Pra onde foi o Doom? Ah, foi pra cima. Nossa, mano. Ele que é muito roubado. Eu já tinha muito tempo que eu não testava aqui a restrição celestial. Cara, ela é bem da hora, velho. Muito boa, muito boa. Eita, eu acho que eu já testei pular, bater, agachar e bater. Agora falta o agachar, pular e bater, né, mano? Então, agachar, pular e bater. Vamos ver. Oxi. Ah, tá, não sei realmente, não. Eita, pô. Caraca. E, ó. O Rombo que eu fiz aqui com o último golpe. Ah, maluco, irmão. Você tá doido? Isso aqui é um dash? Acho que é, né? É uma espécie de dash? Ou não? Não sei dizer. Eita, pô. Oh, desvio. E te mato. Oh, my God. Oh, my God. E o Doomzão vai ficar em choque, mano. O Doomzão aqui hoje tá sofrendo. Olha esses combos, meu parceiro. Tá maluco. Que bom que isso aqui já chegou aqui no grátis. No de grátis. Pular e bater e usar? O que que eu faço? Urra. Ave Maria, doido. Tá, e esse daqui? Tá, meu. Eu já gasto aqui, ó. Pisão, pisão. Simplesmente um pisão. Pular. Tá, a gente chuta pra cima. E... Nossa. Goku. Tô me sentindo Goku aqui batendo nesse Doom. Bota aqui, Doom. Que eu não acabei com isso ainda não, misera. É... Chifita, pula e usa. É, porra, errei o Doom. E... Eita, 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 eita. Ave Maria. Quebrei tudo. Olha. Nossa. E agora a gente vai pras armas, né? Vocês acham que a restrição celestial é só com isso, mano? Hum, hum, hum. Né, não. Então, quando a gente tá com essas armas aqui, que usuários da restrição celestial usaram no anime, a gente tem skills exclusivas, mano. Então, por exemplo, essa espada aqui, se eu não me engano, ela tem aqui de usar o quê? Tem o botão direito e o jump botão direito, né? Então, as bases dela aqui, que todo play que segue usar, é essa daqui, este combo. E este daqui, ó. Tá ligado? É esse? É. Acho que é. É. É isso daqui. Esses dois. São esses dois. Agora, como eu tenho a restrição celestial, eu tenho coisas exclusivas. Como, por exemplo, isto daqui. Olha que da hora, véi. Não, animação simplesmente sensacional da Adam, né? E, bom, deixa eu ver aqui qual que era o outro. Tem o agachar e bater. O que a gente faz? Oh my god! Caraca, o bagulho é insano, véi. Lembrando, só isso aqui. Todos esses que estão... Cadê aqui? Aqui, ó. Todos esses que estão com essa frase vermelha aqui embaixo, é porque precisa ter a restrição. Então, ó, pra você ver. Requeres a restrição celestial. Então, basicamente é isso. Então, já usei aqui o agachar e bater e o agachar e bater também. Só que um é agachar com o botão direito, outro é bater normal. Então, agora é... Tá. Agachar, pular e bater. Basicamente, isso daqui. Ah, não. Eu já tinha usado isso. Ah, então já usei todos. É, padrão, padrão. Então, já usei todos mesmo. Realmente. Já usei todos. Já usei todos. Dessa daqui, pelo menos, eu já usei todos. Mano, isso aqui, a restrição celestial é muito da hora, véi. O Doom não tá nem querendo levantar mais. Deixa eu ir pra um lugar mais reto aqui e invocar outro Doom pra gente tá... Dando aquela lapada, né? Dando aquela lapada. Ah, punch em, punch em. Ah, punch em, punch em. Oh my God. Oh my God. E essa daqui é perigosa. Essa daqui é perigosa. Toma. Ih, já chega aqui, ó. Toma, 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 toma. Toma, aí já pega aqui, só pulando. Toma, aí já pega aqui, plau. Nossa, agora você vai tomando. Agora você vai tomar. Ó, o Doom do Hokage, mano. Já enfiou aqui a lapada nas costas. Eita, qual que faltou? Eu já usei todos. Já usei todos. Basicamente, ó. Plau. Aí já pega aqui e plau. Aí já pega aqui e plau. Aí já pega aqui e plau. Exatamente. Que isso. O Doom foi empacado, caralho. O Doom volta. E a gente também tem os nunchakos. Toma, nunchako na cara. Nunchako na cara. Nunchako na cara. E temos esse daqui também. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nossa, isso aqui é difícil de controlar. Oh my God. Aê, pegou. Ainda bem que cola no player, velho. Quando a gente pega. O que que isso aqui faz? Ah, não, é o mesmo. Eu burro pra caramba também. Aê, agora eu tô pegando o jeito. Ah, da primeira vez que é difícil que pega a gente de surpresa, mas depois fica fácil. Tá, e esse daqui? Uh, batei no outro Doom. Batei no outro Doom. Caraca. Olha, eu consigo mudar de Doom. Nossa, não esperava por essa. Legal, legal. Tá, tem outro aqui. Que é Double Sneak. E acho que olhar pra baixo e clicar com o quê? E clique. Tá, Double Sneak, olhar pra baixo e toma. Opa, eu acho que deu alguma coisa. Pô, Double Sneak, olhar pra baixo. Olhar pra baixo. Double Sneak. Double Sneak. Opa, rapaziada. Ah, eu quase consegui, rapaziada. Mas eu não consegui, não. Não consegui, não. Caraca, testem aí pra ver se vocês vão conseguir, velho. Eu tive uma dificuldadezinha aqui pra estar conseguindo nesse daqui. Mas enfim. Três armas já foram. Faltam duas, se eu não me engano. Exatamente. Uma é a versão do Nunchaku. Só que é aquela que o Toad pegou eles e partiu fizer as tacazinhas aqui de mata vampiro. E a outra parece ser o bastão do Kashimo, né, velho. Então vamos testar aqui, ó. Testar nesse Doom aqui que eu já tava batendo nele. E bom, temos aqui algumas variações. Parece que são cinco variações. Ok, então vamos lá. Botão direito. Ok, é uma batida normal. Temos aqui o Shift botão direito. Oh. Oh. Oh my God. Oh my God. Enfim. A gente já viu aqui todas essas técnicas antes, né, velho. Por isso que eu tô passando bem mais rapidinho aqui pra vocês. Mas, velho. Sinceramente. Uma melhor addon de Jutsu Kaisen atual, velho. Não tem como. Não tem concorrente pra isso aqui, não, velho. Tá muito boa. Atualmente não tem, né. Só se lançar alguma posteriormente aí. Mas, por enquanto, tá muito legalzinha de jogar, velho. E o melhor que ela tá atualizando aí pra vocês de graça, aos pouquinhos, né. Ela tá vindo atualizando. Então, em breve vai ter aí mais versões. E lembrando que amanhã eu vou trazer aqui a versão do Sukuna. Pra todo mundo que tá assistindo e vendo como é que ela é. E, velho, tem aqui o bastão do Kashima regime. O bastão do Kashima aqui. Ah, não tem muita coisa da hora pra ver, não. O bastão. Nem o bastão do Kashima, mas o bastão da Maki, velho. E, bom, basicamente, é isso daí. O Doom ficou enterrado. E é isso, velho. Bom, eu gostei bastante. Gostei bastante dessa atualização aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o download vai estar aí pra vocês baixarem na descrição do vídeo. E um forte abraço. Valeu, falou e frios. Tipo, pshuuu, aplau. Olha o bastãozado. Plau.